E aí pessoal, o Ed aqui com mais um vídeo E hoje a gente vai estar dando continuidade a nossa série do American Truck Simulator A gente vai estar saindo aqui da cidade de Alamo Gordo, que foi a cidade anterior, né? A gente chegou, cidade anterior não, a cidade que a gente chegou no episódio anterior E estaremos indo com destino a cidade de Hobbes Deixa eu mostrar aqui o percurso, a gente vai estar passando Próximo a Roswell, que é a nossa... a cidade onde a gente tem a garagem A gente vai passar aqui por Cartesia Uma cidade que no início a gente só passou por ela A gente não fez nenhuma entrega E hoje a gente vai estar passando novamente só pra estar completando o mapa E sem muita demora, já vamos entrar aqui no nosso truck Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar Essa é a primeira vez que eu estou pegando o bitrem aqui Então já vai ser um desafio a mais Porque nos episódios anteriores com uma carreta só Eu já estava às vezes dando uns errinhos na direção Mas enfim Vamos tentar aqui, né? De boa Agora eu só preciso ver pra cá, eu acredito A saída é... Quase que eu invado a outra pista do outro lado Tem, tem que ligar o farol aqui, senão daqui a pouco leva a multa Eu farei isso assim que o sinal abrir Pessoal já começando Eu peço a vocês que se inscrevam quem ainda não for inscrito E deixem seus comentários aí embaixo pra estar sabendo o feedback de vocês Que é bastante importante pro canal E vamos seguir com o nosso objetivo aí De conseguir os 100 inscritos É o objetivo inicial do canal, né? Mais pra frente... Mais pra frente... Aí vão ter outros objetivos pra gente estar alcançando Mas a interação de vocês é bastante importante Pra saber como é que anda o canal E bora aqui Pisar fundo aqui pra poder chegar No nosso destino E eu espero que a viagem seja tranquila Que não tenha nenhuma complicação Dessa vez não vai dar nem pra deixar a câmera Um pouco do lado de fora Porque tá muito escuro Tá um breu danado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto